Vai jogando essa rabeta, na frente que eu amasso Vai jogando essa rabeta, na frente que eu amasso Na sequência que eu vou esfolar, na sequência que eu vou esfolar Bate a tereca com força sentando, bate a tereca com força sentando Bate essa bunda que é só rapar Bate a tereca com força sentando, bate essa bunda Bate a banda, banda, flexão menina, então vê se eu me obedece Bota a mão no chão, bota a mão no chão, bota a mão no chão, bota a mão no chão Quero ver se em tá, bota a mão no chão, bota a mão no chão, quero ver se em tá, tá, tá Em casa do bicho tá tocando e a bebeca que bom é o delírio Vai no chão vai, vai no chão vai, vai no chão vai, vai no chão Vai jogando essa rabeta, na frente que eu amasso Vai jogando essa rabeta, na frente que eu amasso Na sequência que eu vou esfolar, na sequência que eu vou esfolar Bate a tereca com força sentando, bate a tereca com força sentando, bate a tereca com força sentando Bate essa bunda que é só rapar Bate a tereca com força sentando, bate essa bunda Bate a banda, banda, flexão menina, então vê se eu me obedece Bota a mão no chão, 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 quero ver se em tá, tá, tá Em casa do bicho tá tocando e a bebeca que bom é o delírio Vai no chão vai, vai no chão vai, vai no chão vai, vai no chão Vai no chão vai, vai no chão vai, vai no chão Vai no chão, vai, vai no chão MK tá pesado